O crime tá tomando conta da cidade no Minecraft Pixelmall. E por isso, eu e o professor decidimos que a gente ia acabar com isso. E pra nos ajudar nessa tarefa, a gente chamou todos os heróis e anti-heróis que a gente conseguia. Mas o experimento deu errado e todos eles viraram pokémons. E eu e o professor precisamos corrigir a besteira que a gente fez. E caramba, ai minha cabeça cara, onde é que eu tô? Eu tô na usina, é verdade, a gente tava conduzindo um experimento pra tentar combater o crime aqui na cidade. A gente até chamou alguns heróis, mas tudo que eu lembro é de um clarão e que tudo explodiu. E peraí cara, quebraram o casco da usina cara, quem foi que fez isso? Peraí, professor. Eita galera, parece que o professor tá desacordado. Professor, peraí cara, acorda. Professor, acorda cara, a gente tem que tentar descobrir o que aconteceu. Deu uma explosão e todos os heróis sumiram, o que será que aconteceu? Professor, volta aqui cara, acorda, acorda. Opa, e aí? Professor, o que aconteceu cara? A gente tava fazendo um experimento pra tentar tornar os pokémons mais fortes pra polícia. E agora, o que aconteceu? Eu acho que a gente fez uma pequena besteirinha. É, eu posso saber que tipo de besteirinha a gente fez? Digamos que ao invés da gente aprimorar os pokémons, a gente meio que aprimorou os super-heróis. Como assim aprimorou os super-heróis? Isso nem faz sentido, professor. É, eu não usaria a palavra aprimorar, né? Digamos que eles viraram pokémons. Peraí, você tá me dizendo que você transformou seis dos melhores anti-heróis. E heróis que existem na terra em pokémons. É, precisamente. Professor, você tem noção da besteira que a gente acabou de fazer? Mas calma, 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 não é difícil de reverter. Sim, eu sei que não é difícil de reverter, mas como é que a gente vai achar eles? Eles viraram pokémons. Eles devem ter mantido alguma característica do seu, da sua forma humana, ou sei lá. É, humana a gente não pode falar o mesmo por Venom, mas eu entendi. Mas se eu conseguir achar eles, você consegue curar eles também? Consigo, mas tem um problema. Ai, professor, fala logo qual é. Digamos que tem um prazo. Ai, cara, prazo pra quê? Se passar um dia, exato, eles vão virar pokémons pra sempre. Ah, beleza. Então eu tenho que achar seis pokémons aleatórios no mundo todo em 24 horas. Isso aqui não tá nada fácil, você sabe, né? É isso, eu vou deixar eles virarem pokémons pra sempre, né? É, você tem razão, cara, mas isso vai dar um trabalhaço, cara. Como é que eu vou fazer tanta coisa? Ah, sinceramente, eu não sei, mas isso é uma tarefa pra você. E você, cara? Você tem que construir a máquina. Vai, vai, levanta logo daí, vai. Tá, tá, agora vai atrás deles, hein? Pode deixar, eu acho. Primeiramente, parece que eles escaparam por esse lugar aqui. Provavelmente quem deve ter feito isso aqui foi... Ah, vocês sabem, né? Se essa cratera não foi feita pelo Hulk, eu sou uma geladeira. Então, primeiramente, a gente tem que seguir os passos deles. Não é possível que eles tenham ido tão longe. E Gachamp, você não é um super-herói, mas hoje você vai salvar outros super-heróis. Cara, eu nunca imaginei que eu ia salvar super-heróis, mas... Não dá pra gente dizer que vai salvar eles, sendo que... Meio que eu causei eles a acontecer isso. Mas bola pra frente, Frieza. A gente tem que achar todos eles. A minha sorte é que eu lembro exatamente dos seis heróis que estavam aqui. Inclusive, dentre eles, tem o meu super-herói favorito. E eu fico imaginando que tipo de Pokémon será que ele virou. Quer dizer, não dá pra gente falar que o Homem-Aranha não ia virar uma aranha. Sei lá, ele poderia virar um porco, e aí ia virar o porco-aranha. Mas eu acho que isso já existe. Mas é verdade, Frieza, foco no objetivo. A gente tem que salvar eles. E beleza, cara, eu vim aqui pra cidade e parece que eu achei um dos heróis, cara. Pelo menos eu acho que não tem uma galvântula em nenhuma forma que é azul e vermelha. Eu acho que a gente literalmente conseguiu achar o Spider-Man. Quer dizer, o Homem-Aranha, sei lá, como vocês quiserem chamar. E parece que ele tá bem ali na frente. Gachamp, a gente tem que chegar nele. Bora voando até ele, antes que ele se desviste aqui no meio da cidade. E o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, sou eu. Ah não, cara, eu sei que você tá um pouco bravo comigo, mas... Cara, eu tô tentando ajudar, eu quero curar você. Deixar você virar um pokémon. Quer dizer, deixar você virar um herói de novo. Ih, peraí, Homem-Aranha, não, cara. Não, 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 tô tentando te impedir, cara. Volta aqui. Ai, cara, é muita teia. Tá, peraí, volta aqui. Homem-Aranha, eu tô falando sério, cara. Eu tô tentando me redimir. Eu sei que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, cara. Eu já aprendi isso. Eu só tô tentando te ajudar, cara. É como o tio Ben fala. Sim, sim, eu conheço a história do tio Ben. Eu só tô tentando ajudar vocês, cara. No final, isso é tudo culpa minha e eu tô assumindo a responsabilidade. Eu vou curar todos vocês antes do fim do dia. Pra deixar vocês heróis de novo e conseguir salvar outras pessoas com isso. Então, Homem-Aranha, cara, eu te suplico, volta pra usina, cara. O professor provavelmente já fez uma máquina pra tentar te curar. É a única coisa que eu te peço, cara. Vai pra lá. Ah, galera, ele entendeu, boa. Beleza, você sabe onde é o caminho de volta, né? Mara que ele saiba, pessoal. Mara que ele saiba. Tá, ele sabe, beleza. Então, vai indo pra lá. Eu ainda tenho que achar outros cinco heróis e anti-heróis, incluindo o Venom. Mas, Homem-Aranha, você viu o Venom em algum lugar? Ai, galera, parece que ele não viu, cara. Mas, beleza, Homem-Aranha, muito obrigado por ter tentado me ajudar. Eu tenho outros heróis pra tentar salvar ainda, cara. Mas, quem diria, eu tô salvando heróis. Mas, é verdade, a culpa é minha. Não tem o que salvar. E, pessoal, eu acho que eu achei o Hulk. E, é, digamos que ele não tá muito feliz. Parece que ele tá destruindo literalmente tudo e não tá nada feliz, cara. Olha só, ele destruiu três prédios. Um, dois... E olha só, por um milagre, ele não destruiu essa casa aqui. Ô, Hulk. Hulk, sou eu. Frizz, você lembra? Ah, não, Hulk, olha o que você vai fazer, cara. Eu vim aqui em paz, eu tô tentando te... Tá, ó, Hulk, para, Hulk. Eu tô tentando te ajudar, cara. Ai, cara, ele não tá me escutando. Ah, mas como é que eu vou fazer o Hulk me escutar? Hulk, não, Hulk... Era, Hulk, eu consigo te curar, cara. Eu sei que fui eu que causei isso com você pra te transformar em Pokémon, mas eu consigo te curar, cara. Só me escuta um pouco. Ah, não, parece que ele realmente não quer me escutar, pessoal. Eu tenho que sair dessa árvore aqui, ela vai quebrar já já. Era aí, bora pra essa. Ih, ah, não, eu caí no chão. Corre, 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 meu Deus. Caraca, o Hulk tá vindo atrás da gente, pessoal. Pera aí. Tá, Frizz, tá, Frizz. Gachompe, eu preciso da sua ajuda, cara. Bora correr, beleza. Hulk? Na verdade, cara, talvez se eu chamar ele pelo nome dele, talvez ele me escute. Ô, Dr. Banner, Dr. Banner, sou eu. Frizz, eu sei que no fundo, no fundo, você tá aí, mas... Cara, eu tô tentando te ajudar. Eu sei que fui eu que causei isso com você e o Hulk juntos, mas eu tô tentando ajudar vocês dois. Eu só preciso de um voto de confiança, cara. Vocês conseguem ficar um pouquinho mais calmos. Ah, pelo menos parece que ele não tá mais me atacando. E, Dr. Banner, eu sei que no final isso é tudo culpa minha, mas eu tô tentando reverter o que eu fiz, cara. Eu tô tentando ajudar todo mundo. E você e o Hulk são um dos que foram afetados, então eu preciso que você volte pra usina do mesmo jeito que você saiu. Pode ser pra aquele buraco mesmo. Tão entendidos? Ai, parece que sim. Caramba, cara, o Hulk pula muito alto. Beleza, Hulk, Dr. Banner, vamos lá pra usina. Eu tenho que achar outros quatro heróis pra tentar salvar eles. E, cara, o Hulk não foi nada fácil. Ele tava muito bravo comigo. Ainda bem que eu tinha uma árvore. Mas, beleza, ainda faltam quatro heróis que eu tenho que achar pela cidade. E, sinceramente, eu tô com medo de dois. Quer dizer, de um só. Porque, digamos, que ele é um anti-herói. É uma espécie de herói, mas não tão certinho. E, sinceramente, eu não sei o que esses malucos iriam fazer se eles fossem pokémons. E, sinceramente, não quero descobrir. E, pessoal, se liga só. Eu tô escutando um tiroteio aqui na frente. Parece que tem um policial. E três bandidos trocando tiro, cara. Mas, caramba, eu não vou conseguir ajudar eles desse jeito. Três contra um. Ah, mas como é que eu vou fazer, cara? Tá, eu vou fazer uma loucura. Vou lá na frente. Pera aí. Um Age Slash? Um escudo? Cara, esse só pode ser o Capitão América. Ele tá ajudando o policial. Ah, que Pokémon é esse? Beleza, agora que eles estão distraídos com ele, a gente pode vir aqui atrás deles e... Beleza, Gachompi? Vamos três, cara. Um em cada. Por favor, Gachompi. A gente conseguiu derrotar os três. Ô, policial, tá tudo certo, cara. Ah, quem é você? Olha só, os três são nocauteados aqui. Se eu fosse você, eu já aproveitava e... Sei lá, levava eles pra polícia, né? Tá um caos à polícia? A gente nem tem espaço mais pra esse tipo de gente. Fica tranquilo, cara. Logo, logo as coisas vão se reforcer. E, Capitão América, eu preciso da sua ajuda. Quer dizer, você precisa da minha, né? Eu sei que isso no final é tudo culpa minha, mas eu tô tentando arrumar as coisas. Tem como você ir pra usina e ir lá pro professor te curar? É urgente, cara. Não vai demorar muito. Eu sei que você tá preocupado em proteger os policiais, mas fica tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo, Capitão América. Ué, você percebeu que é ele? É, não existe outra pessoa com um escudo igual a esse, né? É, concordo. Esse escudo dele é muito maneiro. Mas beleza. A Aegislash, Capitão América, eu não sei. Vai lá. E beleza. Mais um super-herói salvo. E agora só faltam três. Incluindo os anti-heróis. Sinceramente, eu não queria achar um anti-herói tão cedo, mas meio que a gente não tem outra alternativa. E, pessoal, eu acho que eu achei onde é que tá um deles. Olha só quem tá aqui na frente. É o Venom. E, cara, parece que ele virou um Gengar, cara. Tanto Pokémon pra ele virar, ele virou logo esse. Cara, isso aqui vai ser um problemão, já que o Gengar é um Pokémon fantasma. Ou seja, ele pode passar por todas as paredes e sumir. Então, a gente vai ter que capturar esse carinha do jeito antigo. Já que eu duvido muito que o Venom vai confiar em mim. Talvez o Edbrock, sim. Mas o Venom, definitivamente, não. E, pelo que parece, quem tá falando ali é o Venom. Ah, não é possível que ele tenha ido tão longe. A gente tem que achar ele. Mas, antes, eu vou precisar ter algumas atitudes severas quanto ao Venom. Incluindo usar uma Master Ball. É, tempos difíceis requerem ações mais difíceis ainda. Então, eu vou ter que usar ela. O problema vai ser achar em que raio de lugar o Venom tá se escondendo. Ele, literalmente, pode estar em qualquer lugar. E quando eu digo qualquer lugar, é literalmente qualquer lugar. Incluindo em cima de um poste, cara. E olha só quem tá ali em cima. É ele, o Venom. Mas é verdade. Talvez eu possa fazer aqui o trajeto certo da Master Ball. E nem ter que chegar perto dele. Peraí, vamos ver. E... Beleza, eu acertei. Ah, cara. Nem adianta tentar fugir. Você vem comigo, Venom. Eu não queria ter capturado ele. Mas eu não vi outra opção, cara. Eu tinha que conter ele. Mas, beleza. Bola é levar esse Genga pro professor. Digamos que não é um Genga normal, né? E, beleza. Eu cheguei aqui na usina pra entregar o Venom. Nem ferrando. Que ele ia vir aqui porque ele quis. Professor. Opa. Ah, essa é a máquina, então. É, eu acabei de terminar de criar ela. E já curei os três que você trouxe pra cá. Pois é. É... O Hulk coube aqui? Na realidade, ele virou o Dr. Banner. Então, ele era só um machope. Ah, entendi. Eu até tentei falar com o Banner, mas ele não falou comigo de volta. Mas isso quer dizer que tanto o Homem-Aranha quanto o Capitão América já estão curados, né? Exatamente. Então, beleza. Eu tenho mais um aqui. Mas, se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Ah, deixa eu adivinhar. É o Venom, né? Exatamente. Então, se eu fosse você, eu fazia algum compartimento aí pra ele não escapar. Provavelmente, quando você conseguir curar ele, vai voltar seu agente Venom e aí é o Edblock ou o Flash Turner. Eu não sei qual dos dois é. Beleza, faltam pouquíssimos então, né? É, na minha conta faltam dois, mas um deles é um anti-herói e o outro é só o herói mais forte que existe. É, digamos que eu tô bem ferrado. E beleza, parece que um dos últimos heróis tá aqui na savana e eu não acredito nisso. Meio que a gente sabe que aquele herói ali é o Superman. Literalmente tem todas as cores que tá no uniforme dele. Ô, Superman, eu tô aqui. Sou eu, Freezy. Ah, e eu acho que o Superman tá um pouco bravo comigo, né? Ô, Superman... Não, calma, Superman. Cara, eu só vim aqui em paz. Eu sei que você consegue me escutar aqui de longe. Você tem a sua super audição. Mas eu não fiz aquilo por mal. Foi um acidente. Eu tô tentando reverter tudo. O Homem-Aranha... Ai, cara, quase que ele me acertou. O Venom... O Capitão América... Sai, Superman. Calma, calma, cara. Calma. E qual era o outro, cara? Todos eles já estão bem, cara. Pode ficar tranquilo. Eu tô tentando só te ajudar. Eu só preciso que você vá pra usina. Eu só preciso que você tenha esperança, cara. É só isso que eu te peço. É só isso, cara. Eu só preciso que você vá pra usina. É a nossa única chance de te reverter. Você não pode ficar muito tempo assim. Você tem muita pessoa para salvar e... Eu sei que no final disso tudo eu estraguei tudo. Mas eu tô tentando arrumar as coisas. Então vai lá pra usina que o professor vai te ajudar. É o único jeito de eu conseguir arrumar isso tudo. Aí sim, galera. Parece que ele tá indo pra lá. Ainda bem, cara. Parece que a palavra esperança realmente mexe com o Superman. E deve ser por causa do S estar no peito dele. Mas é verdade. Agora só falta um herói. Ou quer dizer... Um anti-herói. Ai, ai, cara. Agora sim, só tá faltando o Deadpool. Ah, não, cara. Deadpool, eu tava te procurando todo esse tempo. É, mas é verdade. Ele não consegue falar. O que é que você falou? Pera aí, Deadpool. Como que você consegue falar sendo um Pokémon? Tava dentro dos meus planos, né? Pera, pera, pera. Como assim dentro dos seus planos? Esse tempo todo eu só queria ser um Pokémon. Deadpool, você sabe a maluquice que você fez? Você poderia ter transformado todos aqueles heróis em Pokémons pra sempre. E todo esse tempo eu tava achando que a culpa era minha. Ah, e daí? E daí que você fez uma besteira inimaginável, cara. Já pensou se eu não conseguia achar todos eles a tempo? A gente ia tá ferrado. Ah, mas eu não quero voltar a ser pessoa, não. Deadpool, eu acho que você tá malucão, cara. Você tem que ir lá pra usina. Ah, não. Esse papinho aí eu não quero escutar, não. Calma, Deadpool. Calma. É só pra você voltar a ser humano. Depois deve ter algum jeito de transformar em Pokémon de novo. Inclusive você virou um Spinda, cara. Esse Pokémon tem um equilíbrio impressionante. Eu gostei dele. Equilíbrio impressionante, cara. O Spinda parece que toda hora vai cair. A arte de seu Spinda é algo magnífico. Tá, Deadpool. Vai lá pra usina, vai, cara. Ah, não, não, não. Não aguento mais esse papinho. Se inscreve no canal, vai. Agora eu vou ter que ir pra usina de qualquer jeito. Ele tá querendo chegar nos 100 mil inscritos. Então, se inscreve aí. Ah, o que foi isso, cara? Eu senti que o tempo parou. Eu só tava falando com o pessoal do vídeo. Pessoal do vídeo? O que você tá falando, Deadpool? Ah, você não consegue quebrar a quarta parede. Sai daqui, vai. Não, eu não quero ter que sair de nenhum lugar, não. Vai lá pra usina, cara. Você tem que ser curado. Tá, tá. Caraca, que doideira. Mas parece que finalmente eu acho que a gente pode falar que todos os heróis foram salvos. Mesmo que a culpa toda tenha sido do Deadpool.